E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje vamos novamente falar daquela petição australiana que tirou o GTA V das prateleiras De duas grandes redes de lojas da Austrália, né pessoal? Esse é o terceiro vídeo falando sobre esse assunto, dessa vez acredito que é um ponto final Afinal de contas é uma resposta do CEO, né? De um dos diretores da Take-Two Take-Two responsável pelo GTA V, certo pessoal? Bom, antes de qualquer coisa, antes de começar a dar essa notícia, eu preciso dar alguns esclarecimentos sobre o último vídeo Apesar de que eu acho que pessoas esclarecidas não precisariam ouvir isso, mas mesmo assim O último vídeo foi aquele que eu li uma notícia de uma petição que foi feita na Austrália Com relação à Bíblia, comparando a Bíblia e o GTA V Eu não comparei nada, eu em momento nenhum daquele vídeo eu dei a minha opinião falando Eu concordo ou não concordo, eu simplesmente estudei aquela petição satírica Ou seja, uma petição com uma pegada de humor, comparando e mostrando que Dependendo do ponto de vista, dependendo do ponto de vista Tudo pode ser considerado um estímulo à violência É o que eu sempre defendi aqui no canal O GTA, ele vai estimular a violência em uma pessoa maluca Do mesmo jeito que a novela vai estimular a violência em uma pessoa maluca Do mesmo jeito que o filme do Batman vai estimular a violência na mente de uma pessoa maluca E naquele vídeo eu li uma notícia que exemplificou isso na Austrália com o caso da Bíblia Eu sou católico, eu acredito em Deus e eu respeito todas as religiões Independente da religião do cara Independente se o cara não tem religião Se ele é ateu, se ele é cristão, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é budista, se ele é espírita Todos têm que respeitar Eu acredito, eu tenho uma fé pra mim Que eu acho que a humanidade tem um objetivo Fazer o bem Se você faz o bem, não importa qual a sua religião, não importa nada O que importa é que você faça o bem De verdade eu gosto muito de ter o senso crítico de vocês Mas naquele vídeo os comentários viraram um inferno, né? Literalmente E cara, respeitem a religião e a opção dos outros Eu estou falando isso pra todos Eu estou falando isso para os religiosos e para os ateus A falta de respeito da nossa socialidade, da nossa sociedade E principalmente nas nossas redes sociais atualmente É ridículo, a gente perde a fé na humanidade E eu aqui, o meu trabalho é noticiar para vocês E eu estou aqui noticiando e foi isso que eu fiz naquele último vídeo Beleza? Estando com isso claro, então vamos ler a próxima notícia Que é Abre aspas Se você não gosta de GTA V, então não compre Diz o CEO da Take-Two em resposta à petição Foi exatamente isso que ele falou Cara, não tem muito Tem uma matéria que está escrita aí no fórum do UOL Tem pouquíssima coisa pra falar Mas só algumas carteiradinhas do tipo Nós temos 34 milhões de pessoas que compraram o GTA E se essa gente conseguisse o que queria Nenhuma dessas pessoas teria comprado o GTA Então, esse é o ponto Certo? O que ele defendeu ali é que A liberdade de expressão A gente tem que ter liberdade de comprar o que a gente quer Do mesmo jeito que as empresas que criam jogos Tem que ter liberdade de criar o que elas querem Outra coisa que ele também fala É que ele está cagando Se as duas redes australianas vão tirar o jogo de circulação Ele só fica realmente decepcionado e magoado Com o raciocínio dessas pessoas Mas ele está cagando Porque não vai influenciar em nada nas vendas Afinal de contas, as vendas do GTA estão altíssimas E se o cara entrar na Target e não achar o GTA a vender Ele vai na loja de games do lado e vai estar vendendo Então, o CEO da Take-Two O Carl Slatov Falou resumidamente que está cagando Para essa petição Ou para qualquer coisa que tenha acontecido Com relação a uma espécie de opressão do GTA Na Austrália Eu fiquei muito feliz de ler isso aqui É bom saber que pelo menos As empresas têm esse ponto de vista criativo Também é muito bom saber Que apesar de que uma rede de lojas Deixou parar de vender o jogo A população se movimentou Não gostou daquela situação E também apoia a liberdade de criação Pois afinal de contas Quando você dá liberdade Jogos excelentes Pinturas Músicas E tudo mais Saem O mundo não tem que ser oprimido E o que essas mulheres tentaram fazer Com o abaixinado delas Tirando o GTA de circulação na Austrália Na verdade foi uma maneira De oprimir Certo? Então eu também sou totalmente a favor Da liberdade Da liberdade criativa E da liberdade de expressão Então eu realmente acredito Que Cara A Take Two teve a postura correta Que é tipo Você não quer vender o GTA? Pau na sua bunda Você não quer comprar o GTA? Pau na sua bunda também A gente tá cagando Porque o trabalho deles Eles fazem Com excelência Né pessoal? Porra muito bom Muito bom Vou deixar o link da notícia Na descrição É do Fórum Adrenaline Eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram A todos vocês Que me apoiam sempre E a todos vocês Que me defenderam Nos comentários Daquele último vídeo Que eu citei aqui no começo Afinal de contas Eu vi Que no meio de muito churume Tinha muita gente Que entendeu Que assistiu o vídeo E que teve comentários excelentes E eu sou muito feliz Com vocês Pra te fazer Porque vocês Não são qualquer público Vocês tem senso crítico Vocês tem opinião Vocês me apoiam Então eu fico muito feliz Sempre Com o apoio de vocês E fiquem tranquilos Nada vai me calar Beleza? Estamos juntos aqui sempre Eu conto com o apoio de vocês Não só nesse vídeo Mas em todos os outros Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!